Fala Dignos, estamos aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos colocar aqui as plaquinhas deste carro, vamos instalar, aí a gente vai mostrar para vocês, mesmo que pareça simples gente, sempre tem gente aí que pergunta, que a pessoa é leiga e tal, é sempre importante a gente mostrar, então, um inútil agradável, que já deu o que tinha que dar, a gente vai instalar e vai mostrar para vocês, beleza, a gente já, vídeo né, do tampão, esse forro aqui né, com o logo aqui bonitinho, bem bacana esse forro, pintamos também algumas áreas desse carro, tudo aí no canal gente, é só você conferir, está sendo aí o nosso projetinho aí, aí ó, olha como é que é, eis a plaquinha velha, tem a melhoria né, é, tem a melhoria né, o upgrade, é, olha só galera, como é que era, lembrando gente, que quando eu comprei esse carro, em 2015 tá, a gente tinha trocado, essa peça aqui a gente tinha trocado naquela época, então olha para você ver, tinha uma peça pior ainda, mais velha, vamos assim dizer, naquela época lá, e agora a gente tá dando aí essa atualizada, ah, porque que você tá trocando, ali já tá dando, começou a dar problema no esquerdo, nesse caso aqui gente, o esquerdo, ele já, o, no caso, o farolete né, ele já tá queimadinho né, não assente, fica dando as pifada, a gente vai fazer o teste, tá, vamos ver se presta né, essa plaquinha que a gente comprou né, vamos ver, legal, seta funcionando, a ré está funcionando, aí, aí, o freio, o farolete, tudo certinho né, tá, o farolete tá ligado, é, isso aí, boa, tudo certinho galera, acerta ali, beleza, lado direito, ok, é tudo no clique né, não tem nada ali, de parafuso ó, tá vendo, tá vendo, a abinha, bem simples de fazer, aí é só você encaixar no plug ali, e tá tudo certo, boa, esse lado eu vou te falar uma coisa viu, ele é meio zoadinho viu, aí ó, já saiu a borrachinha aí viu, a vedação, agora esses dois aqui, é algum acessório, ah tá, quem tem Celta aí né, conhece, essa parte elétrica, é, pode colocar aí, nos comentários pra gente, seria muito legal, a gente poder saber né, que vídeo é isso aí mesmo né, pra gente poder ver, mostrar né, compartilhar com a galera aí, pra quem é leiga né, lembrando que a gente já resolveu uns B.O.s aí né, de muita gente aí, só fazendo esses vídeos gente, o pessoal tava com dúvida e tal, e a pessoa foi lá e viu o nosso vídeo e acabou resolvendo, aí ó, a plaquinha nova. Você que quer proteger seu carro, fale com a AGV, reputação ótima, 8 em 10, assistência 24 horas em todo o território nacional. Então galera, bora fechar né, segue o contato aí na descrição do vídeo. Eu faço quadros tá gente, por encomenda, se você quer um desenho do seu carro na parede da sua casa, entre em contato comigo, no caso aqui eu fiz essa parati maravilhosa, entre em contato comigo, tá aí o número do meu WhatsApp, a gente fecha um valor bem acessível, bem bacana tá, tem aí o desenho do carro na sua casa, beleza? Já já, vamos colocar. Gente, uma coisa que a gente preza muito é o capricho né, é muito importante a gente poder olhar toda essa parte aí do carro né, a parte elétrica, porque isso um dia pode te deixar na mão né, então, Então, é importante que a gente faça essas manutenções aí. Estava até funcionando né, no geral estava funcionando, mas, aí você vai deixando, deixando, deixando. E aí não é legal né. Agora é só encaixar, tá tudo certo, agora vamos lá, vamos fazer o teste, hora da verdade. Beleza. Tá, a reta tá funcionando. É, só de um lado. Gente, o Celta é só de um lado tá, é corte de custo que a GM na época fez, né, só pra deixar de um lado. Coisas. Ih, peraí, deixa eu ver. É, a seta tá funcionando. Freia de novo aí, parece que só de um lado que tá funcionando. Não, o farolete tá funcionando. Agora, do freio, do esquerdo aqui, me parece que tá. Parece que tá mais fraco aquele. Ih, não tá mais fraco? É a lâmpada, né. Fiz oando do freio. Beleza, vamos lá gente. Vamos fazer o teste aqui. Opa. Deu? Aí. Bacana. Tudo certo gente, testado. Prontinho. Super rápido de fazer. Aí. Ah, agora ficou igual, né. Tava invertido. Tava invertido, olha pra você ver. Que doideira, hein. A lâmpada tava invertida, galera. Aí, parecia que a tensão ali, né, ficou maior. No lado esquerdo. Aí, a luz ficou mais forte. Agora ficou igual ao lado direito aqui. Colocando corretamente. Então, verifica. Sempre, gente. Sempre verifique. Depois de instalar, faz o teste. Pra aí você não ter dor de cabeça. Parece um negócio besta, gente. Mas. São esses detalhes que deixam o carro Ok, né. Nas questões de segurança. Você não vai tomar multa. E também deixa o carro conservadinho. E é um Uma ré só, tá gente. Olha lá. É proposital mesmo. A GM, na época, fez essa Essa loucura. Mas, pô. Pra produzir zilhões de carros, né. Isso aí é uma economia até, né. Corte de custo. É isso. Funciona. Vai lá. Pisa aí. Isso. Tá funcionando. Certinho. O brake light. O brake light funcionando. Bonitinho. Beleza. Fechou. Dê seu like. Comenta. Compartilha. Muito importante, tá. E aí. Vai ajudando a gente. Beleza, gente. Show demais. Fiquem com Deus aí. Valeu. E fui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.